Diretor financeiro da Alérgica, Jânio Mendes. Bom dia a todas. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria convidar aqui algumas pessoas que participaram desse processo para que a gente preencha aqui um pouco esse palco, né? Adriano Brizol, aqui. Sou um guerreiro na comunidade de Porto em Porto. Procuradoria, quem está aí? Vitor Martins, está representando a Procuradoria. E Daniela, nossa secretária de Fazenda. Foram os órgãos que se empenharam para construção com o Nils aí desse processo. Vitor Gaspar, cadê ele? Não está aí, né? Então o Vitor Martins vem aqui. Ali é ainda. Aqui, sobe ali, fecha ali. Eu queria cumprimentar, de licença, o prefeito Zé Bonifácio para cumprimentar, inicialmente, o prefeito Fabiano Horto. Nosso inspirador dessa inclusão no programa de governo da moeda social a partir da experiência de Maricá da Mumbuca. Cumprimentar meu querido amigo Aquiles Barreto, que nos levou a Maricá para conhecer a Mumbuca. Meu amigo e irmão, Lidberto Faria, bem-vindo. Queridos vereadores, Felipe, Thiago, Rodolfo, meu vereador Davi Souza. Quero cumprimentar a Nilza e dizer a todos vocês e a todas, principalmente, da minha alegria de estar aqui neste momento falando da entrega do cartão social da moeda Itajú. Muita diferença fará na vida de cada uma de vocês. Recebam com carinho este projeto. Zelem por ele para que a gente possa permitir que mais adiante mais famílias sejam alcançadas. José Bonifácio, você, depois de toda a experiência de prefeito, você tem a oportunidade ao longo de sua vida pública você foi muito criticado injustamente e duramente. Nós sabemos o quanto você sofria pelas críticas injustas de não querer o bem dessa gente. Quis Deus te permitir voltar ao governo e com uma ação concreta, com um gesto concreto dizer a essas pessoas que elas não estão só. Que mesmo no sofrimento, mesmo na angústia da dor, da fome, é possível ter esperança. E você com a moeda Itajuru traz esperança a essa gente. Como dizia há pouco o prefeito Fabiano ali ao Davi, muitas políticas são enganadoras e passageiros. A política que distribui renda, que leva alimento à mesa e que fortalece a comunidade, que traz a independência, ela é emancipadora e edificadora. então, vocês recebem em suas mãos esse cartão. O que vão fazer? O que vão comprar? Cabe a cada um de vocês? Vocês são livres? Vocês têm autonomia? Como qualquer cidadão que trabalha e ganha o seu dinheiro o bem. Faça o bom uso, faça o bom proveito. o nome batizado, eu ia usar aqui uma palavra muito difícil e vou simplificar, eu ia falar em etimologia. Itajuru significa garganta de pedra. Quem sabe o que é uma garganta de pedra? É quem passa fome, é quem passa necessidade. e quem sabe o que essa Itajuru vai fazer com a vida de cada um de vocês são os filhos de vocês, a família de vocês. Parabéns, que Deus abençoe, faça o bom proveito e garganta de pedra nunca mais.